olá boa tarde tudo bem deixa eu falar para a senhora eu não comi nada ainda não sei se você pode me ajudar com alguma coisa pode ser uma comida um pão qualquer coisa não tem nada pronto não tem nada pronto nada mas se eu precisar de um filho feijão eu te arrumo eu tenho dois eu te dou um você me arrumou um? tá bom eu vou te esperar aqui obrigado como é o nome da senhora? Maria Maria obrigado viu? de nada filha, te abençoe, tchau, amém rapaziada a gente foi lá na casa dela a mulher foi muito gente boa vocês viram lá me deu a bolacha essa cesta aqui é o único lugar que aqui a gente achou uma cesta e a gente vai comprar uma caixinha de leite agora e vai fazer esse kit para ela então rapaziada é o seguinte então a gente vai levar uma caixa de leite também para completar com a cesta então fica no vídeo aí vamos levar uma lá da dona Maria olá 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 tudo bem tudo bem você acabou de ajudar uma pessoa aí? não, era uma paizinha que ajudou era eu ah ela sabia Deus abençoe Deus abençoe e a senhora costuma ajudar as pessoas assim mesmo? como que é? que sempre que eu puder eu posso o que eu tiver eu divido você divide Se eu tiver um quilo de sal Eu divido a metade Tá certo, tá certo A nome da senhora é qual mesmo? Maria Donizete Maria Donizete Tá bom, Dona Maria Dona Maria, você é uma irmã muito simpática Obrigado É o seguinte Eu vim aqui, na verdade, igual eu falei Eu faço vídeo pra internet Não tem problema gravar não? Não E você falou que divide o pouco que você tem E isso é muito bonito, né? E é difícil, né? Hoje em dia, né? Tá difícil as coisas, né? Deus dividiu o pouco pra... Os discípulos Discípulos dele, né? Por que que não é assim? Vai dividir o pouco que nós temos Parabéns, eu tenho certeza que as pessoas que vão ver esse vídeo aqui Vão gostar muito do que a senhora fez Que foi muito bonito Muito bonito mesmo É humildade Sim É a senhora de Sorocaba mesmo? Como que é? Não, eu sou de Minas De Minas Aí faz tempo que tá pra cá? Quantos anos? A Sorocaba tem mais de 40 anos 40 anos, eita Gente boa, senhora, hein? E já morava aqui Mas eu não conhecia aqui Aqui eu não conhecia Aqui é o que? Aqui foi Vieram a invasão Hum Aí meus Invadiram aqui Meu sobrinho comprou Esse terreninho Certo Aí eu comprei O terreninho dele Fiz um empréstimo no banco Aí foi e construiu a casinha É, construí a casinha Ainda deu pro banco até hoje, né? Ah, tá devendo ainda Tô devendo Porque eu fiz 3 anos e meio Entendi Aí eu levantei a casinha Certo Porque eu não aguantava E vire de aluguel Sim Aí mudei pra cá Mas agora vai ser Despropriado daqui Uai, como assim? Vai Ah, é por isso que eu vi Com umas casas aqui no chão Então ainda era Deixa eu mostrar aqui, ó Pra vocês verem, gente, ó Terreno Ali tem terreno Pra baixo lá também tem? Tem pouca família aqui agora Quantas famílias tem hoje aqui? Eu acho que se tiver uma Verdade E as pessoas que estão saindo daqui Estão indo pra onde? Estão tudo pagando Estão alugando casa Ah, estão alugando Só que a prefeitura Está dando o auxílio Nossa, mas como que vai fazer Ah, vai ter o auxílio Mas como que vai fazer A senhora vai sair daqui Tem até quando? Vai, moço Tem gente que fala Que é até dia 5 Outros falam até dia 20 Mas só que até agora Eu não consegui achar a casa Hum Está difícil de achar a casa Aí você quer aqui Trocava mesmo Quando você acha uma casa Eu queria Eu fico perto mesmo Porque Minha netinha é tudo aqui Certo Eu tenho uma netinha com 7 anos Sim Então pra mim Eu não queria ir muito longe Mas se não achar Eu vou pra onde Deus preparar Só que eu não quero ir muito longe Eu não acho que meus filhos moram Certo Nem tem minha neta Eu tirar ela daqui Pra ir pra longe Certo Eu vou tirar ela De perto da mãe dela Certo E a mãe dela não mora com ela Mas é mãe, né? É, então Só que é o seguinte A atitude da senhora Foi muito bonita Tá? E eu tenho certeza Que as pessoas que me assistem Vai gostar muito da senhora A atitude que a senhora fez Você não pensou duas vezes A senhora falou que tinha dois pacotes de feijão É isso? Era dois Aí você me deu um É o seguinte Eu fui lá no mercado Na hora que eu fui embora aqui Eu comprei uns negocinhos pra você Tá bom? Eu vou trazer aqui pra senhora Tá bom? Deus que te abençoe Amém 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 Ô, não Oi Opa, guarda aí Entra aí Ó Seu pagode de feijão tá aqui, tá Só não repara, bagunça Que isso Que isso Que isso Onde pode pôr Pode pôr aqui Pode Não é muita coisa Mas é de coração, tá Isso que é importante Tem um leitinho, tem uma cestinha Isso aqui é da senhora que a senhora tinha me dado Você é seu mesmo Uma colher de sal de bom coração Você está me dando 10 quilos de sal Verdade Falou bonito, hein? Viu, gente? Presta atenção no que ela falou Como é que é? Não repete que eu quero ouvir de novo Se você me dá uma colher de sal É mesmo que você me dê 10 quilos Porque você está dando de coração Agora, se ele me dá de bom coração, se ele me dá 10 quilos A mesma pessoa, ele me dá menos de BF Bacana, Deus abençoe essa Um abraço que Deus abençoe Deus abençoe e é isso, gente Escutaram o que ela falou e não é só que você falou, não Você provou, você provou Com certeza, eu sinto isso É uma casa simples, eu tenho certeza que A senhora cuida muito bem Pode ver, eu tenho ideia da minha casa Eu não estou de corte, eu não estou de corte É, então Só que é aqui o negócio, você falou Tem até o dia 5, né? É até o dia 5, tem gente que falou pra mim até o dia 20 Eu vejo o almoço até o dia 5 Quando eu vou desligar o caso Eu vou pra onde? Pra rua? Eu vou na neta Ele não tem quanto isso aí Eu fui pra correm na tela Eu fui Já fui a muitos lugares, gente Quando eu acho uma casa Que Fala assim, ah, eu aceito auxílio aluguel O imposto não está bom E é o seguinte É o seguinte É o seguinte Deixa eu perguntar pra senhora A senhora tem pix? Não tem A senhora não tem um pix Alguém da sua família tem pix? Tem, meu filho tem Seu filho tem? É e-mail o pix dele? Ai, eu acho que é É e-mail? Vamos fazer o seguinte Eu acho que não é não Vai lá, você vai ligar pra ele? Ele mora ali embaixo Ah, ele mora ali embaixo? É Tá Aí a senhora vai lá Eu espero aqui Tá bom A senhora vai lá Pega o número dele E a gente Eu vou fazer o seguinte Pra as pessoas te ajudarem no pix Eu senti ele fazer isso aqui Pelo menos Quem gostar da senhora Quiser, tá ajudando a senhora A gente vai colocar seu pix na tela Tá bom Tá bom? Tá bom Então eu vou esperar aqui fora, tá? Aí a senhora vai lá Dá licença A gente vai esperar ela aqui Ela vai buscar o pix lá Pra a gente colocar aqui na tela E aí, conseguiu lá? Eu trouxe erro O número dele Só que eu não sei ler Eu leio aqui pro pessoal Então tá no nome do seu filho Murilo Nascimento Isso Tá Ó gente, o número do pix é esse aqui É 159985-6004 Murilo Nascimento Então Então quem quiser tá ajudando aí Essa senhora Muito gente boa Por sinal Ela tem um coração incrível Recebeu a gente muito bem aqui na casa E então Doe qualquer valor aí pra tá ajudando Né? Quer deixar um recado pras pessoas Pra ver esse vídeo Deixa um recado pras pessoas Só quero dizer que Quem puder me ajudar Eu fico agradecida E Deus aí Abençoar cada um centavo que me der Aí, ó Aí E é isso aí Ajuda nós aqui? Novo? Vamos finalizar, tá? Deus abençoe muito a senhora Deus abençoe muito Eu tenho certeza que as pessoas Que vão assistir esse vídeo Vai ajudar muito a senhora Cada centavinhos ali Eu sei Eu tenho certeza que vai vir Pro senhora tá fazendo E dar um coraçãozinho Com certeza Tá bom, gente? É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostei muito de conhecer a senhora E é isso aí, gente Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Vamos dar um tchauzinho lá Tchau Tchau, tchau